Camarada ali ó, numa rua totalmente paralela pra do céu, menino Tinha ali quatro ganso, camarada no WhatsApp, tranquilo, favorável E ele viu que tinha uma placa ali ó, cuidado com o ganso Ele encostou no portão conversando ali de boa na lagôca Quando de repente, seu menino Ele olha o ganso, ganso olha pra ele e mexeu com o U, mexeu com o toro Eu vou, eu vou, eu vou ver E pega o ganso, 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 pega o ganso Pronto, o vídeo acaba, ninguém sabe se o ganso pegou ou não pegou Eu ia melhor ter ido ver o Pelé Não Nessa